Negociação com mini contratos de dólar A gente vai ter o foco no mini contrato de dólar Se você não assistiu esse vídeo anterior Eu vou deixar aí o link para você assistir De repente vale até a pena parar por aqui E depois continuar por esse, tá ok? Bom, ontem falávamos então de vantagens desses mini contratos Uma das vantagens do mini índice é que era barato E mais fácil de ser entendido por novos participantes do mercado Gente que está querendo adquirir experiência Bom, com o dólar as coisas são um pouco mais complexas Justamente porque a variação do índice é de 20 centavos por ponto A variação do dólar é de 10 reais por ponto Então cometer um erro no índice sai muito mais barato Do que cometer um erro no dólar, tá? Então eu entendo que não é por onde se deve começar Então vá para o mercado, entenda o funcionamento das operações que você gosta Pode ser inclusive operações day trade Com mercado de índice futuro, no simulado Aquele processo todo que a gente já falou Tente o mercado de ações, veja aí o que te agrada E aí depois um próximo passo, negociação com dólar Então é só tomar cuidado no início E a partir daí as vantagens são as mesmas Baixo custo operacional, a corretagem é muito baixa A liquidez é muito grande, inclusive maior do que do índice Eu vou até mostrar para vocês aqui Como já falei, estou gravando o vídeo 5h20 da tarde, então a liquidez já não é mais a mesma Mas ainda assim, a liquidez ao final do dia é sempre menor Mas ainda assim quero colocar para vocês aqui O contrato de dólar, para você ter uma ideia Isso aqui é a parte de compra, isso aqui é a parte de venda Observe que a cada tique, ele valia de meio e meio ponto Você tem aqui 400 contratos, 200 contratos, 300 contratos 350, 770, aqui 138, 56, 280, 320 Ou seja, é uma liquidez até maior do que a liquidez que existe nos mini contratos de índice Então isso te permite, a hora que você ganhar experiência, ganhar corpo Entender o que você está fazendo, operar um volume financeiro maior Veja só, em cada tique daquele, a gente tinha algo aproximadamente igual a 250 contratos Só para você ter uma ideia, um contrato custa 10 mil dólares Neste momento que o dólar está a 4 reais, cada contrato é 40 mil dólares Aliás, perdoe, cada contrato é 40 mil reais, 10 mil dólares Então é 40 mil reais vezes 200, 300 contratos em cada centavo Na verdade, em cada tique, em cada variação do dólar Ou seja, dá para você, a partir do momento que ganhar experiência Operar um volume grande desse tipo de contrato Ou seja, aquela história Você está pequenininho, variou um pouquinho, você ganha um pouquinho Porque você está com um contrato Se você está com 100 contratos, variou um pouquinho, você ganha ou perde muito Se você tem experiência, espero que você, ao final de um mês, ganhe muito Enfim, também foi criado um mini contrato com o propósito de criar um contrato mais adequado Ao pequeno investidor Pô André, mais adequado, mas é 10 mil dólares cada contrato? Pois é Mas o contrato cheio é 50 mil dólares cada contrato Isso só opera lote de 5 contratos Então, cada lote mínimo do cheio, do contrato cheio, é 250 mil dólares Ou seja, seria nesse momento um contrato que vale um milhão de reais Vamos começar com o mini contrato, com o contrato cheio Cada boletada sua, você está negociando, de fato, um milhão de reais Então isso é muito mais perigoso do que o mini contrato Mas, como eu expliquei ontem, quando você compra no mercado futuro Você não paga pelo produto e sim pela sua variação Então, o que é importante entender é quanto você ganha ou perde com a variação Então, vamos lá Acredito eu que o mais interessante seria a gente ir para o PowerPoint Para explicar um pouco dessa variação Então, já falamos, o tamanho do contrato é 10 mil dólares Então, quando você compra ou vende um contrato de índice, de dólar Você está negociando 10 mil dólares Como eu falei, nesse momento, algo em torno de 40 mil reais A cotação que você vê na tela é a cotação do dólar Vezes mil dólares Então, vamos lá Deixa eu voltar para o gráfico para vocês entenderem Aqui o dólar está cotado a 4.250 Então, é o valor do real vezes mil Então, o dólar está por volta de 4 reais Certo? Então, eu vou usar, fazer uma coisa com a conta muito besta aqui na calculadora O dólar está por volta de 4 reais, certo? Vezes mil É exatamente essa cotação que a gente tem aqui Está vendo? 4 mil, aqui tem até uma casa depois da vírgula Ou seja, você tem aí algo em torno de 4 O valor aproximado de 4.003 pontos Então, é como se o dólar estivesse muito próximo a 4 reais 4,0035 Que vezes mil daria exatamente essa cotação que a gente tem aqui Voltando lá para o nosso PowerPoint, pessoal O dólar varia de meio em meio ponto Eu vou, depois de falar isso, voltar para o gráfico Aqui é aula de mão na massa Então, vamos lá O dólar está variando 4.350 Se ele subir meio ponto, ele vai estar 4.004 Se ele cair meio ponto, ele vai estar 4.300 Pronto, subiu para 4, desceu meio ponto Então, subiu e caiu meio ponto Quanto que vale cada meio ponto? 5 reais Por isso que é um contrato que eu falei Mais complexo do que o contrato de índice Então, para cada variação, para cada tique Para cima ou para baixo, você ganha ou perde 5 reais Então, meio ponto vale quanto? 5 reais E um ponto de variação? 10 reais Então, a gente sempre fala que, olha Ao mesmo tempo que o índice futuro vale 20 centavos por ponto O dólar vale 10 reais por ponto É claro que o índice varia, às vezes, 2.000 pontos num dia O dólar, às vezes, varia quando varia muito, sei lá 100 pontos por dia Hoje, por exemplo, foi um dia que variou bastante Teve 50 pontos de variação Mas, estar errado e cometer um erro Custa bem mais caro do que num mini contrato de índice Por isso que eu recomendo sempre Dar os primeiros passos No mini contrato de índice E não no dólar Diferente do índice que vence a cada 2 meses O dólar vence todo mês Você pode negociar a série presente Até o último dia útil de um mês E no primeiro dia útil já está valendo o novo contrato de dólar Então, agora, o que vai vencer no último dia É o M, é o que a gente está negociando E em seguida vem o de junho, é exatamente o N Então, vamos lá, dar uma olhada de novo no gráfico Para a gente ver qual é o dólar que se opera neste momento É o WDO, que é a siga do dólar M de Maria Nós estamos no dia 15 de junho O contrato está sendo negociado 19, que é o ano em que nós estamos Então, daqui a um ano Nós estaremos negociando o WDO M19 Daqui a um mês, aliás, a partir do dia 1º Repetindo, nós estamos em maio A partir do dia 1º de junho Nós estaremos negociando O WDO N de navio 19 Enfim Acho que é isso que eu precisava falar Sobre essa parte mais básica E eu queria partir para alguns exemplos E depois preencher a boleta com vocês Para explicar como é que compra e que vende Que é o pedido de muita gente Aliás, ontem pintou uma dúvida Bom, eu respondo mais à frente Que é o que acontece no último dia Eu respondo mais à frente Vamos lá Digamos que a gente vai comprar Espera aí, deixa eu arrumar o PowerPoint Que saiu uma coisa aqui em desacordo com o exemplo O exemplo anterior que eu tinha Era de 10 contratos Mas resolvi diminuir isso para deixar mais simples Então ficou aqui com 5 contratos Digamos que a gente vai Acha que o dólar vai subir Ele está lá cotado perto dos 4 reais E tal E aí você resolve comprar ele a 4.010 pontos 5 contratos Quanto que você precisa ter na corretora Para operar 5 contratos de dólar Já falei para vocês É bom repetir Isso varia conforme a volatilidade Conforme o volume Neste momento na Rico Na corretora que eu sou analista É você precisa de 50 reais por contrato Para fazer uma operação com dólar Então 50 reais vezes 5 contratos Você precisa ter para day trade 250 reais em conta E aí digamos que você imaginou Que isso aí fosse subir E realmente subiu Você zerou a tua operação Um tempo depois A 4.020 pontos Ou seja, você comprou a 4.010 Encerrou a 4.020 Você ganhou 10 pontos Então você comprou a 4.010 Vendeu a 4.020 Então como é que você faz a conta do resultado 5 contratos Vezes o preço que você vendeu Menos o preço que você comprou Vezes 10 Por que 10? Porque cada ponto vale 10 reais Você teve nesse caso Um lucro de 500 Observe Esse número E saiba que ele funciona por bem E se tiver errado Funciona por mal Perceba Que uma pequena variação De 10 pontos Como eu disse É um quinto do que variou No dia de hoje O dólar Você consegue ganhar Duas vezes O capital que você precisa Ter De margem Na corretora Então isso é para o bem Quando você tiver experiência Isso é importante É um contrato que você tem Uma grande alavancagem Mas é para o mal também Ou seja Você tem 250 reais de margem Se você Comprou o dólar Ele caiu 5 pontos Acabou a sua margem Você perdeu já os 250 reais Então tem sempre que pensar nisso Quando for imaginar operações Vamos lá Vamos lá também Mesma coisa aqui Esqueci de trocar isso aqui Mas já faço agora Então vamos lá A gente vai vender agora No exemplo 5 contratos De dólar 5 contratos de dólar Nesse caso A gente vai vender A 4.080 pontos Então você fez a venda De 5 contratos Você precisa De uma margem De Opa Se é 5 250 reais Porque 5 Vezes 50 reais É 250 E aí você Encerra a sua operação Comprando Você primeiro vendeu Na sua custódia Ficou menos 5 contratos Você encerra comprando 10 pontos abaixo Você ganhou 5 Que é o número de contratos Preço de venda Menos preço de compra Vezes o valor do ponto Que é 10 reais Teve um lucro final De 500 reais Bom A mesma coisa Que eu expliquei ontem Para vocês Pessoal Em relação Ao ajuste diário De posição E que a cada dia Negociado Se você tem lucro Com índice Você recebe Esse lucro Em carteira E se você tem prejuízo No dia Você recebe Em carteira Isso A mesma coisa Acontece com dólar Então Todo dia Você tem um ajuste Da sua posição Se você Comprou Subiu E vai levar Isso aí Para o dia seguinte Ao final do dia É ajustado A sua posição Se ele tem um preço De ajuste Acima do que você Comprou Você recebe dinheiro Se for abaixo Você tem que Colocar dinheiro E no outro dia Repor a margem Que ficou na corretora Essa margem Para o swing trade É bem maior Isso depende Da corretora Gira entre 3 mil e 5 mil reais Depende da corretora Porque você tem Um risco maior Por conta do gap Então esse ajuste diário Também funciona Para o dólar E o que acontece No dia do vencimento Bom Se você não zera No dia do vencimento Chega no final do dia Ele vê qual foi a posição Que você dormiu Comprado ou vendido Tanto faz Se você Terminou Aquele dia ganhando Você recebe a diferença Na sua conta E o contrato Acaba Se encerra Para fazer a rolagem Como é chamada Quer dizer Eu estou comprado Vai encerrar o contrato Eu quero continuar Comprado Para o mês seguinte Você tem que Vender um contrato E comprar o outro Para que você Consiga ficar Posicionado Para o mês seguinte E aí você faz O que a gente chama De rolagem de contrato Para o mês seguinte Porque acabou o mês Mas você continua achando Que o dólar vai subir E você quer continuar comprado Ou acabou o mês Você está vendido Acha que o dólar Vai continuar vendido E portanto Vai continuar Nessa posição André Como é que eu preencho A boleta As pessoas perguntam isso Porque por exemplo Petrobras Vale lá R$27,80 Então o cara Quer comprar Ele coloca lá Quero comprar 100 ações A que preço R$27,80 Como é que é isso Com o dólar Vamos lá Vamos olhar Vamos colocar no gráfico E preencher Algumas boletas E aí Já avisando Eu estou numa conta Demonstração Aqui Da Rico E portanto Tudo que a gente Está fazendo aqui É para exemplificar Mas não está valendo Até Normal que seja assim Eu vou fechar Aliás Eu vou fechar Esse livro do ofertas Aqui para deixar Esse gráfico Um pouco maior E aí a gente Vai abrir Primeiro Uma boleta de compra Então Digamos que a gente Resolva comprar O dólar Eu vou comprar Por exemplo Três contratos Ele está sendo cotado A R$4.002 Tem venda No R$4.002 Então eu consigo Inclusive Comprar aqui Aliás R$4.002 E R$5.002 Porque a coisa é dinâmica Então O melhor preço de compra É R$4.002 Melhor preço de venda R$4.002 E R$4.002 E R$5.002 Clique em comprar A ordem já foi executada Aqui em R$4.002 Ele está até me mostrando No gráfico Que eu estou R$4.002 R$4.001 Então você pode vir aqui Colocar aqui Bom Eu quero agora vender Pelo melhor comprador Clicar em vender Pronto Serrou a operação Por sinal você perdeu um ponto A gente perdeu um ponto Porque a gente Comprou Por R$4.002 E vendeu por R$4.001 E R$4.001 Tá ok? Bom Como eu falei ontem Isso é meio coisa do passado Não faz muito sentido Você hoje tem a possibilidade De preencher a ordem Se você utiliza gráfico De forma muito mais automática Então vamos pensar pessoal De uma forma mais fácil Aqui para a gente Entender E ter mais rapidez Para ações de curto prazo Vamos desenvolver Uma estratégia para o dólar Tá? Eu sei que as minhas estratégias Quando dão erradas no dólar Elas tiram em média Seis pontos Tá? Então eu vou desenvolver Uma estratégia Então Quantos tiques Tem seis pontos? Como o dólar Anda de meio e meio ponto A cada Doze tiques Eu tenho seis pontos Tá? E eu gosto de fazer Uma saída parcial Das minhas operações Então O meu stop loss Para começar Já tem doze tiques Que é igual Seis pontos Metade da posição Eu quero sair Se tiver ganhando Também seis pontos Tá? E metade da posição Eu quero sair Quando eu tiver ganhando Três por cento O tamanho do risco Tá? Eu vou dar um nome Para essa estratégia Eu vou chamar ela de dólar Tá? Dou um ok Tá? E depois ok Tá? Eu vou, por exemplo Fazer uma simulação De compra De quatro contatos De dólar Tá? E aí o que eu faço? Clico na tecla Shift Tá? E aí eu vou comprar Por exemplo A quatro mil E cinco vírgula cinco pontos Quer dizer Se o dólar romper Esse ponto Eu entro na operação E automaticamente Eu já vou ter Um stop loss Neste ponto Uma saída parcial De dois contratos Nessa região Seis pontos acima Do preço de compra E uma saída final Ali em cima Tá? E se eu quiser vender Eu venho aqui Na tecla Alt E vou posicionar aqui Eu quero vender A quatro mil Vírgula cinco pontos Stop Tá aqui em cima Stop loss Perdoe Stop loss A seis pontos acima Saída parcial Nessa região E saída final Aqui em Três mil novecentos E oitenta e dois E cinquenta Tá? Observe O seguinte Coisa que é importante Se essa ordem É executada O stop correspondente A ela Que são dois stops São dois stops De dois contratos Da mesma forma Que nós temos Duas saídas De dois contratos Então Quando essa ordem É executada O stop referente A ela é cancelado Então não corre o risco De executar essa ordem E depois voltar A executar essa E se continuar caindo Bater nessa saída O outro stop É cancelado Agora se pelo contrário Digamos Já vendi Pronto Vamos ver Quando negociar Eu já vendi Vender mais Meio ponto acima Pronto Se por outro lado Ao invés de cair Isso aqui Subir E eu for estopado Essas ordens Aqui embaixo Elas são canceladas Para não correr o risco Opa Voltou Depois que eu fui estopado O preço voltar E eu comprar Aqui embaixo Novamente Então é uma ordem Extremamente inteligente Porque Com um clique Você consegue Programar Toda uma operação E muito segura Porque você nunca Fica no dólar Sem stop O dólar Ele é conhecido Por ser algo Que não se mexe Não se mexe Não se mexe De repente Se mexe Com muita rapidez Com muita força E se você Não tiver com a ordem Colocada Ou se tiver um imprevisto Qualquer Acabou a luz Ou ficou sem internet Você acaba ficando Pode ser que você Fique em maus lençóis Tá ok? Bom Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Espero que tenham entendido A negociação com mini contratos Tanto de índice Do vídeo passado Quanto do dólar Desse vídeo Se ficou alguma dúvida Que não entendeu muito bem Peço para Aí Aqui abaixo Deixar sua pergunta Tirar sua dúvida Tá? E se está Disposto a conhecer Um pouco mais Sobre esse mercado Para saber De uma estratégia Que são as estratégias Que eu utilizo Tanto para operações Day Trade Quanto para operações Swing Trade Eu estou fazendo Nos próximos meses Cursos presenciais Nas principais capitais Do país E um curso ao vivo Só que online Também para atender Quem não pode Enfim Estar nesses locais Né? É um curso De final de semana Durante todo sábado E metade do domingo Eu vou falar De coisas que são importantes Para que ao final Você entenda As estratégias Que eu utilizo Para as operações E depois A gente vai dar Por pelo menos Seis meses Aulas ao vivo Via internet Para que vocês Tirem as dúvidas Que eventualmente Ficaram O que é comum É você vai lá No final de semana Absorve o conteúdo Esse conteúdo Depois fica disponível Online Para você rever Vai para o mercado As dúvidas aparecem E você volta Nessas aulas Para tirar essas dúvidas Tá? Então Já fica o convite Se vocês quiserem Entender um pouco mais Sobre o conteúdo Do curso É o primeiro link Na descrição do vídeo Fechado? Bom Mês de maio De 2019 Vamos ter aí Um vídeo por dia Já chegou no meio Do mês Ainda tem muito assunto Para falar Espero que vocês Já estejam gostando Desse conteúdo Espero que goste Dos próximos também Tá bom? Então pessoal Um abraço E até Nossos próximos vídeos Tchau